Nós precisamos alimentar a igreja para que a igreja não aconteça o que estava acontecendo aqui no começo da igreja de Coríntios. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Mas, apóstolo Paulo quando chega aqui, ele vê essa preocupação. E nós precisamos continuar tendo os mesmos pensamentos do apóstolo Paulo. Nós, como os pastores, obreiros, quando sobe nessa tribuna para falar algo da parte de Deus, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos falando, porque é um alimento. E uma palavra, irmão, que eu falo, que eu lanço para vocês, e eu não tomar cuidado, pode mexer com as estruturas, porque nem todo mundo está igual aqui espiritualmente. É por isso que eu zero muito, irmãos, pela escola bíblica dominical. É um lugar onde a gente pode ouvir e até questionar, porque eles se chamam de escola. Nós vamos, todo mundo aqui estudou, né? Todo mundo aqui, eu creio, e as nossas crianças estão estudando. Estudando para quê? Para aprender algo. Primeiramente, com essa idade, para aprender, é para serem alfabetizados. E nós precisamos ser alfabetizados na palavra de Deus também. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A igreja é um povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja é chamada do mundo, você que estava lá no mundo. Alguns poucos ali cresceram no lar evangélico. Glória a Deus! Se a irmã Helene conseguir manter essas meninas até elas crescerem. Porque é difícil, irmãos. Eu falo por mim. Eu fui criado no lar evangélico, mas quando eu tive uma oportunidadezinha, eu, como se vi na língua de hoje, vazei. Vazei. Deixei a minha mãe falando sozinha com Jesus dela. Mas Deus tinha uma promessa na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus! Alguns, como se amaram de outras religiões. Um exemplo aqui, quem era católico? Aqui levanta a mão. Ninguém era católico? Católico. Espírito. Eu não segura a mim. No candomblé, tinha ouvido o candomblé aí? A irmã Adriana era do candomblé. É, eu também passei. Eu gostava desse negócio do candomblé. Gostava. Chamava atenção. Mas não me envolvi. Passei, mas não me envolvi. Há uma grande diferença. Porém, Jesus, porém Deus nos chamou do mundo para ser propriedade, irmãos. Olha que lindo. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pertence a Deus, Eric. Você está, é, como se diz, quando você compra um carro, né? A primeira preocupação sua é colocar no seu nome. Para não dar problema. E Deus, Ele faz dessa mesma maneira conosco. como nós aceitamos Jesus. Ele passa nós para o seu nome. Aleluia, glória. E tem assinatura. E tem preço. Jesus, Deus, Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. Através do sangue, carne assim, Aleluia. de Jesus. E assinou. A assinatura, é a marca do sangue de Jesus na sua vida e na minha vida. É por isso que nós estamos aqui. Você pensa que quando você sai por aí, você não tem dono. Você tem dono. Aleluia, glória a Deus. Você tem dono. O diabo, quando chega perto de você, fala, opa, esse aí não. Esse aí é propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. E hoje, geralmente, quando você compra um carro, você, por mais velhinho que ele seja, a gente tem que pôr o quê? Seguro. E sabe quem é o seguro? Na vida do crente, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que cuida de nós, que está sempre alerta com nós, contra a nossa briga. O inimigo vai babando com aquele estouro bravo para cima de você. pode te dar uma cabeçada para ver se você cai. Mas o Espírito Santo de Deus sempre está atento. Aleluia! Glória a Deus! Sempre está atento. E eu estou com o Paulo e ele fica preocupado. Porque ele diz, eu plantei. Eu plantei. Eu preciso ficar preocupado. como pastor também eu fico preocupado com as minhas ovelhas. Quando eu vejo alguns irmãos que não veem, quando eu vejo que alguns irmãos somem, peraí, eu preciso ir lá fazer uma visita. Após o Paulo regou, né? Como se diz, é, 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 o Paulo regou. é, vai passando. Alguns aqui é do templo do pastor Eduardo, alguns é do templo do outro pastor, lá atrás, onde começou essa igreja. Mas estão aqui. Alguns foram embora, alguns cresceram, eles criaram lá e saíram voando. mas o que nós precisamos fazer é cuidar um do outro. A preocupação do apóstolo Paulo era essa. Ele plantou, a polo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E para Deus dar o crescimento nós precisamos ficar atento. Atento. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, por que está acontecendo aí de fora. Nas igrejas, irmão Erick, irmão Ismael que sempre está ali no Brás, a gente está sabendo que muitos entram na igreja, no ministério e vê a igreja cheia, são lobos vestidos de cordeiro. aconteceu aqui na nossa igreja, numa da nossa subcongregação, veio um irmão lá, entrou na igreja, ficou um tempinho lá e foi se aproximando de algumas ovelhinhas, aquelas ovelhas dispersas, isso acontece com ovelhas dispersas. É por isso que quando o pastor fala com os irmãos, vocês precisam ir para o Brás, vocês precisam ir para o Silvateres, sabe por quê, irmãos? É onde a gente se alimenta, não só as ovelhas, nós, as dores também, precisamos nos alimentar. como ontem, um culto maravilhoso como ontem, comemos a palavra ali, desde a feira passada, nos alimentamos ali o Brás. Então, e aí vem esses, ver algumas ovelhas dispersas, ah não, o lobo adora, o lobo fica babando, e muitas vezes o pastor não está por pé. E aí o que ele faz? Ele vai minando, vai minando, vai minando, e ele faz um tinho no meio das ovelhas e pega as ovelhas, pega as ovelhas e ó, abre o outro ministério, sai revelado da igreja, e quem segue o revelado é o quê? Revelado também, irmãos. E é por isso, aqui também o pastor hoje ele tem uma igreja, a igreja dele é ali para trás ali, andou mandando uns zap zap para os irmãos aí, eu subo e eu cuido das minhas ovelhas e eu falo e eu falo é para os irmãos, irmãos, toma cuidado, se ele não tem nem como se alimentar, imagine como vai alimentar você. Aqui, irmãos, eu e o pastor é o pastor é o pastor nós estamos aqui, mas nós estamos debaixo dos nossos pastores maiores. Nós temos que tomar cuidado, quando nós viermos falar aqui, o primeiro pastor aqui sou eu, e depois vem o Moisés e depois vem o irmão Ismael. Se eu não estiver aqui ou com uma enfermidade ou com uma viagem, e tem mais, eu acabo sabendo. Eu acabo sabendo. Porque além, irmãos, de Deus me falar, vai ter algum irmão que vai me falar também. São enviados de Jeová. Né? Não são fofoqueiros, são enviados de Jeová. Então, irmãos, quando acontece isso, graças a Deus que aqui não aconteceu ainda. Graças a Deus. Graças a Deus que não aconteceu. Eu, tudo o que acontece na igreja eu sei. Eu viajei, fui para a fazenda, tudo o que aconteceu aqui eu fiquei sabendo. Tudo, detalhes, que precários. Não é porque a minha esposa estava aqui, porque o meu filho estava aqui, porque a minha nora estava aqui, eles não me falaram nada. Eu fiquei sabendo. Tudo. O de bom e o de bom. A gente fica sabendo. Sabe por quê? Porque vocês são propriedade exclusiva de Deus de Deus. E Deus não quer que aconteça nada de ruim com vocês. Nada de ruim. E é um povo separado do pecado para viver em santidade. Deus tirou vocês do mundo para você fazer a diferença. Para viver em santidade. Nós não somos santos. se nós fôssemos um infanto, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para viver em santidade. Santidade é diferente. A igreja é o templo da habitação de Deus. Você é o templo da habitação de Deus? Você é o templo da habitação de Deus? É por isso que muitas vezes Deus vem na nossa casa porque se você é templo do Espírito Santo você é templo de Deus algumas vezes ele vem e dá uma mexidinha dá um naio ele dá uma mexidinha porque às vezes ele coloca a estante no lugar e você vai lá e tira você coloca a televisão no lugar ele vai lá e tira ele coloca tudo na sua vida no devido lugar ele sabe como mexer com você e muita vez você abraça lá como não daqui você não tira não daqui você não vai tirar não vou deixar essa mesa que foi eu que pôs e fica sofrendo e fica sofrendo e fica sofrendo e Deus querendo tirar mesa do lugar você deixando nós somos templo do Espírito Santo nós somos templo de Deus nós somos noiva do cordeiro e coluna e baluarte da verdade olha que nós somos olha que a igreja é irmãos nós somos templo da habitação de Deus noiva do cordeiro você só casa se você for noiva você não pode casar se você namora você só casa se você for um noivo não existe Deus não namora ninguém Deus não namora ninguém Deus quer compromisso sério Deus quer compromisso sério nós somos a noiva do cordeiro nós estamos nos preparando nós estamos nos preparando ô irmão que é a coisa mais triste não é casamento é com amor quando acaba o noivado acaba o noivado parece peró eu já vi noivado acabar um sofre mas outro sofre e eu sofri Deus sei que ia sofrir e eu sofri eu amava uma moça eu amava muito essa moça e eu queria casar com ela e eu comprei aliança preparei tudo estava nu olha sabe pensa cabra pensa eu estava no coração eu via do céu derretilha manto e aí uma semana antes de nós novarmos aliança comprada nós tínhamos saído de um culto crente crente e eu eu apaixonado amando amava até a sombra amava aquela mulher de tal forma era pra você depois eu tomo de final calma calma que eu vou contar de na hora e aí voltando uma semana ela chega assim com o maior cara de pau olha milha quando ela foi com o milha as pernas cremeu não sei o que está acontecendo comigo já comecei a chorar eu sou bolão não vai dar para ficar louco como vai já está tudo pronto já está tudo certo já é louco mas sabe porque irmãos só era eu que amava só era eu que amava ela não sentia o mesmo que eu sentia por ela e a vida às vezes é assim na vida do crente Deus ama a palavra que Deus diz que Deus amou o mundo de campaneia que deu o seu único filho para que aquele que todo creme não pereça mas tem a vida eterna é um amor incondicional naquele momento para mim era um amor incondicional eu não me tinha esforço por aquele amor só que ela não me amava e é o que acontece muitas vezes na vida de ser humano Deus o ama mas ele não gosta de Deus é simpatizante por Deus é simpatizante não tem LGBT aí é não tem esse grupo aí infeliz é simpatizante por Deus mas não ama Deus da maneira que ele o ama agora quando nós amamos a Deus da maneira que ele nos ama é tão gostoso irmãos você pode contar com ele todos os momentos da sua vida você pode estar passando na prova você pode estar passando no deserto deserto não mata ninguém deserto e prova não mata ninguém a prova vem para você ser aprovado aleluia a prova vem para você ser aprovado agora seja Deus você vai tirar a habilitação você faz tudo para ser aprovado aí tem um jeitinho aí que não é certo viu irmãos vigia nesse negócio do quebra porque você pode se quebrar lá na frente tudo que dá fácil você pede fácil é paga a presa o pessoal não paga nada quem é irmão está com brincadeira com Deus está com brincadeira com Deus irmão o crente é assim se não não o que consegue isso é o que maligno irmão aleluia e irmãos eu entrei no desespero perdi as pernas ela me deixou mas eu morri estou aqui Deus o irmão de Deus preparou uma mulher maravilhosa e eu estou com ela há 30 anos vai fazer 30 anos e aí vou contar e o dia estava ali no terminal de aricanduva eu vi uma voz dizendo assim o irmão 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 não era casada ainda com a minha esposa não eu olhei quem era a fulaninha irmão a mulher a mulher estava no estado irmão eu falei Jesus como o Senhor é bom o Senhor me livrou desse saco de batata amarrada no meio que a mulher que a mulher era gorda irmão não que eu não tenho nada contra gorda não mas não era para mim não não era não não olha não falei que ela estava feia não gorda ela estava feia acabada fora a gordura dela ela estava acabada acabada falei Senhor tu é irmão na hora eu baixei a cabeça e falei meu Deus ô o amor então tem coisas que só só Deus entende porque Deus conhece o seu futuro e Deus muda porque você é a propriedade exclusiva de Deus ah muitos brigam com Deus porque foi comprar um carro e não deu certo muitos brigam com Deus porque foi comprar uma geladeira e não deu certo a irmã disse a irmã disse que eu disse minha que segunda-feira ela namorou primeiro depois comprar um carro para Deus preparar um ano um ano né irmão e na hora certa ela chegou lá o carro e não estava lá não sei se era o mesmo mas era o mesmo modelo da mesma cor lindão do jeito que ela queria então espere com paciência no senhor e ele vai ouvir o seu clamor ele vai ele sabe ele sabe a sua necessidade porque você é propriedade exclusiva dele eu tinha mais coisa para falar aqui irmão mas eu vou falar quinta-feira vou continuar essa mensagem viu que o negócio aqui é bom propriedade você é propriedade irmão você não é moço capial não você não é invasão o diabo chega lá e mete o pé e acaba tudo né mas Jesus não Jesus ele entra ele é pensa o carro e no carro é Jesus primeiro ele bate ó deixa eu entrar aí e ele não bate só uma vez bate várias vezes e o segredo que ele podia entrar né mas quem tem a chave é você a chave está é do lado de dentro do seu coração do meu coração ele só vai entrar se você deixar para fazer o que ele quer fazer irmão eu vou falar uma coisa do segredo é um segredo mas é algo que eu gosto de compartilhar com os irmãos pode pedir irmão o que você quiser ele dá ele dá irmão o nosso Deus ele dá ele tem condições de dar mas pode pedir pode pedir que ele vai te dar pode confia não tenha dúvida primeiramente você sendo propriedade de Deus ele quer o melhor para você ele quer o melhor para nós para a igreja você nós somos noivos noiva do Cordeiro e nós não estamos ainda nós não estamos ainda prontos nós estamos nos preparando nos acarmo quando nós pensamos que nós estamos tão pronto o Senhor nos arrebata mas enquanto nós estivermos aqui vamos sufruir daquilo que Deus tem irmão peça não tenha dúvida não tenha dúvida a vida é verdade mas tem coisas que olha não sei tem coisas que ah não sei não para de ser pessimista para de ficar pensando se vai dar ou não vai dar confia confia eu quando estava passando por um processo com o INSS eu ouvia tanta gente falar besteira no meu ouvido ai procura um advogado para não ser se aconselhado quando você vai voltar a trabalhar eu falei voltar a trabalhar eu sei que não vou mesmo mas eu não vou procurar advogado nenhum porque eu já tenho um e eu não preciso pagar é de graça é de graça e foi lá que saiu aquela que eu vou advogado fiel olha que maravilha eu não precisei gastar um centavo para me aposentar quando eu estava em casa a carta chegou e eu me aposentei glória a Deus aleluia vai fazer cinco anos não não viu a palha não gastei um centavo o que está sendo dificultoso na sua vida hoje o que é que você está precisando não fala para mim não fala para Deus agora dentro do seu coração o que você está precisando fala fala a Deus que Ele vai te dar um jeito há muitas vezes a gente fica esperando mas não abramos a nossa boca nós precisamos confessar a Deus as nossas necessidades e fora os nossos pecados que são todos os dias ah mas Deus conhece ah eu preciso mas Deus mas Ele conhece mesmo se você trabalha na empresa você vai trabalhar no governo você o patrão não o patrão não sabe que você precisa de aumento mas se você não for lá do jeitinho e conversar com Ele Ele não vai te dar aumento não Ele não vai te dar aumento e Deus muitas vezes Ele não é que Ele não quer dar Ele quer ver você pedir como uma criança pequena pede para o pai que comer o que vestir quanto está frio quanto está calor é assim nosso Deus Ele é pai e pai quer a proximidade do frio amém irmãos que Deus nos abençoe em Cristo Jesus amanhã nós temos